Olha, cerca de 7 mil mulheres morrem de câncer de colo de útero no Brasil todos os anos. Imagina só, 7 mil por ano. E aí, gente, esses dados são do Instituto Nacional do Câncer, que também prevê um registro de 16 mil novos casos da doença. São casos, não mortes, mas casos preocupantes em 2022. Ou seja, ao longo deste ano, 16 mil mulheres em todo o país podem ter câncer de colo de útero. Para conscientizar essas mulheres do risco da doença, foi criado o Março Lilás. E nós vamos falar sobre esse assunto agora, porque é preciso muito cuidado e prevenção contra essa doença, né, Camila? Sim, viu, Manu? Chama bastante atenção. Você trouxe alguns dados importantes, né, que é a morte de 7 mil mulheres em média todos os anos no Brasil. E esse dado aí pelo Inca, né, que é a previsão de quase 17 mil novos casos ao longo deste ano, sendo 600 deles, Manu, aqui em Goiás. E é um câncer que pode ser prevenido. E é justamente, a gente acabou de entrar em março, né, em março tem essa campanha do Março Lilás, que busca justamente conscientizar as mulheres a buscarem mais informações sobre esse tipo de câncer. Também faz um alerta com relação à vacina contra o HPV, Manu, porque o índice de procura por essa vacina é muito baixo. E também alerta sobre o diagnóstico precoce. Para a gente entender, quando diagnosticado na fase inicial, a chance de cura, Manu, é de 100%. A gente está aqui com a ginecologista Nayara Portilho, que faz parte do corpo clínico aqui do Araújo Jorge, e ela vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa campanha e sobre também como essas mulheres podem buscar esse atendimento para descobrir na fase inicial e até fazer esse tratamento de forma correta e eliminar esse câncer do organismo. A gente agradece muito pela sua participação aqui com a gente no Goiás No Ar. Explica para a gente, doutora, esse diagnóstico precoce. Ele é muito importante, já que o câncer do colo do útero é uma doença prevenível, ou seja, você pode prevenir ela de acontecer, não deixar ela chegar em um estágio bem avançado. Bom dia. Bom dia. Exatamente. A campanha gira em torno da vacinação, principalmente, porque a gente tem a implementação, de acordo com o Ministério da Saúde, a partir de 2017, para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos, e a gente tem também a população com HIV, pacientes transplantados, pacientes oncológicos, a gente pega de 9 a 26. Então, se a gente faz uma prevenção precoce, a gente pode diminuir até 100% a chance de um paciente vir a ter um câncer de colo uterino. Além disso, a gente tem disponível no Sistema Único de Saúde a prevenção, que pode ser feita até nas unidades básicas de saúde, onde ela vai diagnosticar, inclusive, lesões precursoras, antes mesmo de desenvolver o câncer de colo uterino. Então, é importantíssimo a mulher em idade, o fértil, que já apresenta vida sexual ativa, fazer o exame de Papa Nicolau, que é o preventivo, periodicamente, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Nosso principal foco, esse ano, é instruir a população em relação à vacinação, principalmente porque está disponível no SUS. Agora, essa vacinação é para meninos e meninas de até 14 anos, né? Você estava me falando que a busca por essa vacina é muito baixa. Na sua avaliação, por que essa busca é muito baixa? Falta de informação também da própria população? Sim, eu acho que a maior é a falta de informação, né? Porque o acesso a gente já tem em relação ao calendário vacinal disposto no SUS, então, acho que falta mais essa orientação. Pessoas que é acima de 14 anos, né? Por exemplo, eu, que tenho 31, eu posso tomar essa vacina também? Aí tem que ser por meio particular? Sim, a gente tem nas redes conveniadas, né? No sistema particular, onde você pode fazer a vacinação de 9 a 45 anos para mulheres e de 9 a 26 anos para homens. Então, a gente tem disponível a quadrivalente também nessa faixa etária no sistema particular, se você quiser fazer o uso e eu acho importantíssimo também. Agora, a gente falou da vacina, né? E também desse exame como forma preventiva. Quando que aparecem esses sintomas? Os sintomas, eles aparecem quando a doença já está avançada e quais são esses sintomas? Então, na doença precoce, no diagnóstico precoce, no início, a gente praticamente não tem sintoma. A paciente é assintomática, por isso que é importante o preventivo anualmente. Nas pacientes que já apresentam sintomas como sangramentos intermitentes, sangramentos após a relação, corrimento de odor fétido associado a dor em baixo ventre, alterações urinárias e até intestinais, já mostra para a gente que a doença poderia estar já no estágio avançado, o que já diminui a chance de cura para essas pacientes, né? Quando a gente tem um diagnóstico precoce, a cura para essas pacientes já é quase em torno de 100%. Então, quando eu tenho um diagnóstico avançado, esse tratamento a gente já sabe que diminui um pouco a chance de cura. Agora, qual é o tratamento já quando é feito esse diagnóstico da mulher que está com esse tipo de câncer? O que ela tem que fazer? A chance dela perder o útero, tem que fazer a cirurgia para remoção? Então, o tratamento a gente tem duas vertentes, né? Ou a cirurgia ou a radiaquimioterapia. Vai depender do estadio clínico da doença, que vai associar a idade da paciente ao performance estatal, ao desejo reprodutivo. Então, todos esses fatores vão nos ajudar no tipo de tratamento para essa paciente. Nos estadios mais iniciais, a gente pode lançar a mão da conização, da esterectomia total ampliada. Nos estadios mais avançados, a gente tem a radioterapia, a quimioterapia, vai depender de cada caso, né? E aí, conjuntamente com o seu médico, ele vai fazer a melhor opção de tratamento para essa paciente. Mas tem desde cirurgia até radiquimioterapia. Esse tipo de câncer, ele acomete mulheres de que faixa etária? Mais incidente de 45 a 50 anos é o pico de incidência do câncer de colo uterino na mulher. Abaixo de 30 anos já é mais raro, mas pode acontecer também. Mas isso não impede que as pessoas façam em qualquer idade esses exames. Justamente tem que começar a fazer exames. Exatamente. Em que momento essa mulher já tem que começar? Então, a partir do momento que ela tem vida sexual ativa, acima dos 25 até os 64 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o exame é feito anual por dois exames consecutivos. A partir que ela faz dois exames consecutivos anuais e esteja normal, ela já pode fazer de três em três anos. Te agradeço muito pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui. A gente segue acompanhando, né, Manu, durante todo esse mês de março aqui, o Março Lilás, que é essa campanha que visa justamente dar mais ênfase sobre esse tratamento, né, essas formas aí de dar mais importância ao câncer do colo do útero, porque é uma doença prevenível, né. Dá pra prevenir essa doença e a gente evitar com que essas mortes, 7 mil mortes, aconteçam todos os anos aqui no país, Manu. É muita coisa, né, e a gente realmente, um simples exame de rotina, né, você ter aquela frequência de ir ao médico pode ajudar aí, pode salvar a sua vida, inclusive, né. Obrigada, Camila, obrigada a nossa entrevistada, doutora, pela participação.